O meu é teu, sonho meu É teu dever, que ele se cumprirá Levo o seu, entristecer E serei eu, seu motivo para sonhar Tive a sorte, de encontrarte E ser tua parte Demos voltas sem dar conta Chocamos mais que uma vez Somos levas e nem que seque Eu te irei perder O meu é teu O que é meu Será teu É o nosso céu, te convide para amar Serei eu, quero saber Tanto te devo por ter tudo e nada dado Demos voltas sem dar conta Chocamos mais que uma vez Somos levas e nem que seque Eu te irei perder O meu é teu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Demos voltas sem dar conta Jogamos mais que uma vez Somos leves e nem que segue Eu te irei perder O meu é teu Demos voltas sem dar conta Jogamos mais que uma vez Somos leves e nem que segue